Sejam bem-vindos a mais um unboxing do Casal 20, galera! E o que nós vamos desembrulhar hoje, Dani? Finalmente! Um purificador de água, gente! Você quer falar purificador de ar de novo, né? Já falou duas vezes no ensaio. Gente, a gente já estava querendo isso aqui há muito tempo mesmo. Muito tempo, gente. Muito tempo, muito tempo. Até porque depois a gente vai comentar. Vocês estão vendo aquela desgraça ali no canto, gente? Vocês não têm noção de como aquilo ali trouxe tristeza. Esse é um purificador de água da Soft. é o modelo Star, não é isso? Star! Isso. Nós vamos fazer o unpacking. Unpacking? Tem unpacking e tem unboxing. Eu acho que unpacking é tirado aqui da embalagem do purrei e o unboxing é tirado da caixa. É isso? Deve ser, né? Se não for, vocês escrevam aqui nos comentários. Vamos fazer a instalação também, né, amor? Ah, é muito importante. Vamos fazer a instalação. Você podia instalar. Gente, aqui a gente vai acelerar o vídeo, que é a parte de tirar da caixa. Partiu, Dani? Partiu! Bora! E saiu da caixa. Dani, eu achei pesado, hein? Gente, muito pesado. Pesado. É um exercício que esse negócio aqui é. Aliás, esse é um dos primeiros motivos pelo qual nós escolhemos... Motivos pelos quais, não é isso? Pelos motivos. Um dos motivos pelos quais nós escolhemos esse purificador. Ele não é um purificador que tem aquelas plaquinhas. Acho que é a placa Peltier, que chama, se eu estiver errado, fala nos comentários, que para de funcionar em um ano, um ano e meio. Esse purificador tem um impressor, Dani. Gente, eu não entendo nada, mas eu estou aprendendo igualzinho vocês. Isso é ótimo. Entende de beber água gelada, né? Maravilhoso. Água quente, ninguém merece. O compressor é como se fosse de uma geladeira mesmo. Ou seja, não é aquelas plaquinhas de refrigeração. Desses outros aí que ficam dando problema toda hora, né? Toda hora. Isso aí eu entendo bem, né? Mas o bebedouro durou quanto, Moice, da Electrolux, isso aqui? Péssimo, gente. Péssimo. Quanto tempo durou? Não me lembro. Ah, não lembro, gente. Acho que um ano e quatro anos. Gente, tipo, saiu da garantia. Ai, que cor linda. Aí já parou o bebedouro. Então a gente decidiu comprar um bebedouro muito bom para não ficar, né? Gente, até parei de falar. Amei a cor, gente. Olha, que coisa bonita. Que lindo, gente. Deixa eu virar para lá. É aí, gente. Dá uma olhada na frente dele. Nossa, lindo. Eu vou levantar, Moice, tira o saco, por favor. Tá. Isso. Caramba, o bicho é pesado, hein? Olha, uma coisa que eu gostei, Dani, me parece que o filtro já vem instalado. Vou virar aqui a parte lateral para vocês verem, tá? Ah, deixa eu falar uma coisa, né? A Soft, ela vende, ela mesma que vende os purificadores, eles além de vender, eles entregam também, eles instalam, tá? A instalação, ela custa 70 reais, se a memória não me falha, e eles podem pendurar o seu bebedouro na parede. Tô mostrando para vocês aqui a parte de trás, né? Então ela já vem aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem uma altura boa aqui, amor. Acho que para botar a garrafa, né? Ele é bem alto, amor. Achei bem legal, hein? Achei lindo demais. Muito bonito. Eu acho que pela instalação, vou, deixa eu abrir aqui atrás, vamos lá aqui. Vou soltar aqui atrás, gente, as budegas. Deixa eu, deixa eu cortar. Então, gente, soltamos aqui atrás, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, o fio, né, o cabo de força. Deixa eu ver como é que é o cabo, gente. Ó, tomada de três pinos, beleza? Me parece ser uma tomada de 10 amperes, ou seja, não precisa trocar, né, a tomada da parede, não é aquela grossona. Temos aqui também a bagaça aqui para botar na saída de água. Não sei como vai fazer para colocar isso, vê alguma peça aí, amor? Ó, já vi aqui, ó. Tem umas pecinhas aqui, ó. Tem umas peças aqui. Não faço ideia de como é que coloca isso, vou ter que ver o manual. Oi, amor, deixa eu abrir um pouquinho, você abriu tudo, você tá muito egoísta. Deve abrir. Ó, veio um triângulo. O que que serve isso, gente? Figura geométrica. Figura geométrica. Eu acho que é isso aqui, amor, que deve ser usado para tendo lá na parede, ó. Tem um parafuso aqui, ó. É, eu também tô achando. Agora, ó. Gente, parece que não vai dar, né? Ah, que a bagaça aqui, ó, é isso que eu queria, ó. Tá vendo? Isso aqui é para colocar lá na parede, ó, adaptador de água. Então, ó, gente, vou mostrar para vocês as peças que vieram, para todo mundo já ver, ó. Vieram, ó, duas buchas, não sei se vai dar para ver aí, ó. Dois parafusos, tá legal? Duas buchas, dois parafusos. Esses bagulhos aqui, ó, que provavelmente são para colocar na parede. Esses triângulos aqui, que nós não vamos utilizar, porque vai ficar em cima do balcão. Veio aqui, isso aqui, que eu não sei o que que é. Provavelmente isso aqui é um acabamento para colocar na parede. É, deve ser. Né, para quando você puser isso aqui, ó. Vou colocar os parafusinhos, não quero colocar aqui em cima para não arranhar. Vou colocar os parafusos em cima da mesa. Ó, deve ser isso aqui, ó. Ah, isso mesmo, ó, que é um acabamento para a parede, ó. Isso. Ó, para ficar assim na parede. Gente, então é isso. A embalagem, ela é muito simples, tá legal? É, a nossa esperança é de que nós finalmente possamos beber água gelada, porque a gente não consegue beber água gelada aqui em casa. Vamos ter água gelada. Venham visitar a nossa casa. Venham visitar o Casal 20. Vamos ter água gelada para oferecer. E pura, né? Então, antes de fazer agora a instalação, vamos dar uma boa lida no manual, ver se tem alguma observação. E a gente já fala no próximo tempo. Partiu? Partiu. Partiu. Então, pessoal, a instalação já está adiantada, ainda não está pronta, mas conforme eu prometi, eu disse que ia avisar caso tivesse alguma observação importante. A primeira parte é fácil. Coloquei aqui o registro. Não teve jeito. Eu não consegui usar o meu registro antigo, tá? Tem que ser o deles. Eu preferi não colocar o acabamento, porque, infelizmente, a minha parede, o pedreiro deixou o cano muito para fora, e se eu pusesse o acabamento, ele ia ficar afastado da parede. Isso aqui já não está muito bonito e ia ficar pior ainda. Mas como o bebedouro vai ficar na frente, não tem problema. Aqui não teve mistério, só tirei um. Isso aqui é de rosca, né? Coloquei um pouco de veda rosca no cano, eu acho importante, aquela fita teflon, para ficar bem firme. Aqui, preferi deixar assim para cima, para eu enxergar bem, né? Onde estava, onde vai entrar a borrachinha. E agora, deixa eu chamar a atenção. Aqui nas instruções, tá vendo? Quando eu olhei aqui, eu tomei um susto, né? Olha a quantidade de pecinha que tem, sabe? Isso aqui realmente não é muito intuitivo, tá? Primeiro, essas pecinhas, elas não vieram soltas na embalagem. Elas vieram ali dentro. Estava tudo aqui, ó, nessa parte aqui de dentro do cano. Então, eu tive que dar uma batidinha para elas saírem, tá legal? Então, isso aqui foi a primeira coisa que eu achei realmente meio mal feito, tá bom? Então, repara que tem, tipo, uma rosquinha que é aberta, uma anilha aberta, uma anilha fechada e uma borracha, né? Tipo, uma borrachinha. E a mangueira passa por dentro, que é essa aqui transparente. Então, eu vou mostrar aqui como que eu fiz, tá? Olha lá. Deixa eu tentar ver se eu consigo botar as duas coisas, tá? Então, essa primeira anilha aqui, essa aqui é abertinha, que ela entra realmente, ela entra aqui na, ela entra na pressão aqui, tá? Essa primeira aqui. Está um pouquinho claro? Essa primeira. Essa segunda anilha fechada, ela entra aqui por cima mesmo, tá bom? E a borrachinha na ponta. Olha lá, igualzinho na figura. Então, tem que colocar essas três peças na mangueira. E elas têm que ficar juntinhas. Eu vou juntar agora para mostrar. Aguenta aí, só um segundo. Pronto. Está aqui, ó. Ela fica bem justinha, tá? Aquela aqui aberta. Anilhazinha aberta, né? Tipo, uma roelinha aberta. A fechada de plástico. E a borrachinha por cima, conforme está naquela ordem ali. Tudo juntinho, tá? Primeiro, coloca essa peça de plástico, tá bom? Que ela passa aqui por dentro. Depois, a anilhazinha que é vazada. A anilha fechada. E essa borrachinha preta, tá bom? Que agora, quando eu for atarrachar ali, isso aqui tudo vai fazer fogo. A força, né? E vai travar. Vai travar ali dentro. Vamos lá, então. Tá lá, gente. Coloquei lá a mangueira. Eu só enfiei até o final aqui, né? E... Cadê? Ó, apertei esse parafuso aqui. Tá? Ficou bem apertado. Ele mesmo trava, né? Aquele conjunto que vocês viram de borrachinha. Ele trava lá dentro. Tá? Eu apertei aqui e travou tudo lá. Depois que eu coloquei ali atrás, encaixei tudo e abri a água, eu ouvi um barulho de água. Eu falei, opa, tá enchendo o reservatório. Porra nenhuma. Tava caindo água aqui, ó. Esse bagulho, gente, ele vem aberto. Né? Ou seja... Então, se você for, tá, gente? Comprar um, verifica se não tá aberto. Pra não abrir lá aquele... Uma aguaceira aí na sua casa. É, já caiu um monte de água aqui, beleza. Então, menino, está instalado. Primeira coisa, não pode ligar agora. A gente tem que passar 20 litros de água. 20 litros. Já separei aqui um balde. Olha o balde. Um balde de 20 litros. Porque vai sair o carvão ativado, beleza? Olha como... Eita! Eita, Lili. É de carvão, gente. Abre tudo aí. Abre com vontade. Ó. Eita, carvoeira. Vai demorar pra tirar 20 litros de água daqui de dentro, né, Daniele? Vai. Vai. Então, nós vamos aqui encher os 20 litros de água. E daqui a pouco a gente vai mostrar como vai ficar aqui a... Quero tomar essa água, gente. Até eu tô querendo tomar, que tá dando trabalho pra tomar isso aqui. Bom, vou mostrar como é que tá saindo a água. Abre ali, amor. Ah, não. Abre você. Vamos lá, hein, gente. Vou estrear. Vou tentar dar um zoom aqui com a câmera, né, pra mostrar. A água tá saindo bem... Limpinha. Bem limpinha. Depois que você passou a água, né, 20 litros de água aqui, você passa mais um pouco de água aqui na parte do gelado, né, que é o da esquerda, né, até a água sair bem limpinha. Bem limpinha, gente. Mô, então vamos fazer o seguinte, ó, tá aqui a água, né, a jarra, não sei se vai dar pra ver legal, né, mas... Tá bacanada. Ah, tá dando pra ver, gente. Bom, agora a gente já pode ligar o compressor. Mô, faço as honras. Se explodir é contigo mesmo. Ai, meu Deus, vamos. Aí pega a tomada e liga lá atrás. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas o barulho é igualzinho de uma geladeira. Igualzinho, mesmo barulhinho. Mesmo barulhinho por causa do compressor, né, deixa eu ver, deixa eu chegar o microfone perto. Né, é barulhinho de geladeira mesmo. Sim. Tá, e é isso, quer provar água, amor? Vamos provar essa água. Ó, nós separamos aqui esse copo, é um copo de requeijão mesmo, que é o único copo liso que nós temos em casa, que os outros copos, né, todos eles têm marca de cerveja. Detalhe básico. Todos eles têm. Vamos experimentar. Vamos lá, então, não adianta você pegar água gelada, porque, enfim, acabamos de ligar, Acabamos de ligar, né? Quer que eu te sirva, meu amor? Ah, aqui, ó, até eu vi que a gente tá usando. Ah, é, gente, esquecemos. Só que é uma, é a pingueirinha, né, né, pra colocar aqui, que é pra não fazer. Eu sou o número um que vou fazer merda aqui. Olha lá, o acabamento é muito bonito, né, Abel? Ele é lindo, gente, eu achei lindo. Vamos ver se vai sair. Abre aí, mozinha, água natural. Hum, peraí, peraí que tem que ser um pouquinho mais pra frente. Vamos ver, eu tô fazendo besteira aqui. Aí, gente, ó. Parece que tá bem limpinho, hein? Nossa. Opa, ó, vem da montanha. Prova aí, amor. Provar, hein, gente? Vamos provar, hein? Gente, se a dana e caidura vai ser agora. Vamos ver a cara que ela vai fazer. Se tiver com gosto ruim, vai ser ao vivo. E aí? Hum, gente, água boa, hein? É sério, Mento, demorou. É sério, eu gosto de sentir primeiro legal pra falar, né? Hum, não sei não. Deixa eu ver se tá com gosto de água da montanha isso aí. Gente, sério, bom, é bom. Tá com cheiro de nada. Tá com cheiro de nada, tá ótimo. Hum. Nossa, gente, a água é pura mesmo. A água é gosto de nada. É o certo, né? Gente, a água realmente... É, gostinho de nada. É, e a gente vai ver porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem problema de geogemina, né? Sim. Todo janeiro, de todo ano, né? Uma contaminação que acontece aqui na bacia do Rio Guandu, porque não mora no Rio de Janeiro. Fique sabendo disso. Se você vier pro Rio de Janeiro, em janeiro, você vai tomar água com gosto de terra, né? Vamos ver se esse bebedouro resolve aí a situação. Hum, muito boa. Então, por enquanto, tá aprovado, né, gente? Ó, a água não vai estar gelada agora. A gente pode encerrar o acho agora o programa, né? Se tiver qualquer problema, né, de não ter gelada a água, a gente conta pra vocês depois lá no nosso Instagram. E se você não segue a gente no Instagram, sigam lá, Casal20RJOficial. No Instagram, tem outro Casal20 lá que nem postam. Nós somos os oficiais aqui do Rio de Janeiro. Pergunta lá, deixa alguma dúvida que de repente não ficou esclarecida e acompanha a gente. É isso, gente. Por hoje é só. Por hoje é só. Até a próxima. Um beijão no Casal20. E como sempre, gente, um, dois, três e partiu! E como sempre, gente, um, dois, três e partiu!